Saiu o edital da Polícia Penal RJ e tem novidade, vem comigo aqui descobrir. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem seus bloqueios e gabaritar raciocínios nos concursos. Nesse vídeo vamos falar sobre o concurso da Polícia Penal RJ, a famosa CEAP. RJ, vamos lá. Saiu hoje esse edital, já era esperado, mas estava um pouco demorando. E agora, tá aí. Informações, principais informações. Cargo inspetor de Polícia Penal. Quantas vagas? 300 vagas. Escolaridade, nível superior, não é mais nível médio, mas isso já tinha sido avisado. Banca, COSEAC, UF, salário inicial de R$ 7.737,58. As inscrições vão acontecer do dia 11 de novembro ao dia 12 de novembro de 2024. Taxa de inscrição R$ 180,00 e a prova objetiva vai acontecer no dia 23 de fevereiro de 2025. Essas são as informações principais. Esse concurso vai acontecer em duas etapas. A primeira fase vai ser sobre a responsabilidade da COSEAC. Ela que vai fazer toda essa parte. Como assim? A prova objetiva é ela que vai tratar o teste de aptidão física, o exame médico, fazer os pedidos do exame médico, verificar. É óbvio, você vai levar o exame médico para lá. Processo de heteroidentificação, exclusivo para candidato às vagas reservadas a negros e indígenas. Fica comigo que eu vou te mostrar aí quantas vagas são para negros e indígenas. Ampla concorrência. Verificação de hipossuficiência econômica, exclusivo para candidatos às vagas reservadas para pessoas com hipossuficiência econômica. Exame psicológico. Essa primeira fase toda é a banca que vai fazer. Já a segunda fase vai ficar a cargo da própria CEAP, a Secretaria. A investigação social e o curso de formação. Beleza? Então, são essas duas etapas que você tem que começar já a se preparar para o TAF. Dentro do edital tem tudo que vai ser cobrado no TAF. Já começa a se preparar. Por quê? Não adianta nada você passar no concurso e depois. Cadê o TAF, né? Então, tem que fazer. Começa devagarzinho, sei que você vai dar o gás, mas já começa porque teste físico é treino. Beleza? Ó, importante, novidade. Agora cai raciocínio lógico nessa prova. Nessa prova vai cair raciocínio lógico. Ah, mas são cinco questões. Mas são cinco questões que vão fazer o diferencial. Por quê? Junto com português, língua portuguesa e raciocínio lógico representam as matérias que mais reprovam no concurso. Em todos os concursos. E elas juntas representam 30 questões da prova. As duas juntas. Se você não manda bem nessas matérias, como é que você vai passar no concurso? Ah, mas tem um direito. Cada direito constitucional são seis. Administrativo, seis. Penal e legislação especial, seis. Processual, penal. Seis. Direitos humanos, seis. Legislação específica para o cargo. Legislação específica da polícia penal, dez. Então, cara, as matérias que mais reprovam estão aqui. Matemática e raciocínio lógico. E são as matérias mais difíceis de você estudar sozinho. Beleza? Então, não perde, não dá mole. Por que não dá mole? Para você não ficar de fora. Beleza? Você vai ter que acertar aqui, ó. Geral por bloco, 50% dos pontos. Ou seja, tem que acertar 50% dos pontos aqui. Ah, então eu vou zerar. Zera mesmo. Esse concurso vai ser concorridíssimo. E você vai ficar de fora pensando e vou zerar raciocínio lógico. Vou chutar. Tem que mandar bem. Português, então, nem se fala porque é a matéria desse concurso com a maior quantidade de questões. A mesma coisa nos conhecimentos, no bloco 2 de conhecimentos específicos. E, ó. Geral, você tem que fazer no geral da prova 60% dos pontos. Então, não adianta acertar metade, cara. Tem que fazer 60%. Então, não adianta, meu irmão. Mete as caras, dá tempo. A prova é só em fevereiro. Passa o ano novo aí. Larga a noitada. Passa o ano novo que vai valer a pena, tá? E, ó. Informações aqui das vagas. Vagas imediatas, ó. Masculino e feminino. Vagas destinadas à ampla concorrência. 168 no masculino e 42 no feminino. Total de 210. Agora, negros e índios. 48 e 12. 60. E reservar a pessoa com hipossuficiência econômica. 24, 30. No total de 300 vagas. Opa, eu estou na frente aqui. Total de 300 vagas. Fechando assim. Então, é isso. Começou. Vamos juntos. Vocês, de repente, estão se preparando. E teve essa surpresa aí do raciocínio lógico. Muita gente já estava até comentando algo sobre, mas não tinha nada concreto. Então, assim, todo mundo está mudando aí. Vamos juntos detonar. Se você quer ter o meu acompanhamento estudando as matérias que mais reprovam português e raciocínio lógico, eu deixei o link do meu curso com desconto nos comentários. É óbvio que não sou eu que dou aula de português. É o professor Arnaldo. Tem vários vídeos deles aqui no canal. Você pode ver e aprender. E olha só. Muita gente não está sabendo o que estudar de raciocínio lógico porque não conseguiu decifrar o edital. Fica tranquilo. Eu coloquei um vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir onde eu explico o que cai de raciocínio lógico na polícia penal. Então é isso. Foi dada a largada. Vamos juntos. Link do meu curso nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, ele te ajudou. Já deixa o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E te vejo na aula onde eu explico tudo sobre esse edital de raciocínio lógico. Beijo. Até a próxima.